Uma mudança no padrão da circulação de ventos ainda vai formar nuvens muito carregadas sobre a região sul do país nesta sexta-feira. O céu fica encoberto o dia todo e pode chover a qualquer hora, especialmente no centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul e na metade leste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, inclusive nas capitais Curitiba, Florianópolis e também na região da Grande Porto Alegre. Por causa do excesso de umidade e de nebulosidade, as temperaturas ficam ainda mais baixas nesses locais. Algumas pancadas já podem começar pela manhã, em parte do extremo norte gaúcho e também sobre áreas do oeste catarinense como a região de Chapecó, mas nesses locais as pancadas acontecem de forma mais isolada e ocorrem maiores aberturas de sol. No interior paranaense, inclusive em Londrina, o dia vai começar com sol e pode chover forte entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos, várias áreas da região sul do país podem receber fortes rajadas. O tempo volta a ficar firme por causa da influência de uma massa de ar seco em parte do sul do estado do Rio Grande do Sul, inclusive sobre a região de Pelotas, Rio Grande e também na Campanha Gaúcha. O maior risco para chuva forte nesta sexta-feira fica concentrado nas áreas em vermelho do mapa, inclusive nas três capitais. A chuva também acontece com moderada forte intensidade no interior dos três estados da região, mas de forma bem mais isolada. A mínima prevista em Porto Alegre é de 20, com máxima de apenas 25 graus. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 26 graus. Nos próximos dias, a região sul do país deve se preparar para receber muita chuva. Os volumes acumulados podem até superar os 150 milímetros em grande parte das áreas gaúchas em todas as áreas de Santa Catarina e em parte do sul e leste do estado do Paraná. As pancadas serão menos expressivas em parte do norte do estado do Paraná e também sobre áreas do extremo sul gaúcho, onde os volumes variam de 30 a, no máximo, 50 milímetros nos próximos dias.